GGG Lost Stakes Lost Stakes Yeah man Mi Rapper Favorito Mi Rapper Favorito anda vestido de cor-de-roza Anéis, douros dentes e haja Chapeu da Lacoste, calças perdentes, mais boy Bolsa à cintura, fuck Metgraças este é um rapper natura não Não me imagines assim thread não confundas Eu tenho toque de vidas, logo toque a música Tuas dragas me dizem beats que ninguém usa E a tua miúda diz que não entoques, não dá excusa Não tens desculpas, poupa as tuas palavras E há rap para miúdas, na caguei para cabras Guardas de comentário e há a música paneleira Fica com os autotunes, boy eu fico, os frutos do cara A minha rapa favorito é O mesmo que o teu rapa favorito é, oh não A minha rapa favorito é A minha rapa favorito é O mesmo que o teu rapa favorito é, oh não A minha rapa que eu adoro, sabe de cor a sua letra Escreve-me a merda ou calhas e não pega mais na caneta Porque o resto é a atitude pela letra Diz que ele é o melhor então ele mata-se a celda Porrada em todos e só veste bim-bim Como se o mic fosse luvas e o hip-hop fosse um ringue Eu só me torno violento numa situação MC Shock e aspeta encontrei ao pontapé Que nem tem jeito para fazer um som para o grill Quando acabam som para a bitch, a bitch acaba com eles E conta a droga por só falarem nela Se ela um dia acabar se muitos rappers iam com ela A minha rapa favorito é A minha rapa favorito é O mesmo que o teu rapa favorito é, oh não Vídeos contados em faixas, brevemente, cara, yeah O mesmo que o teu rapa favorito é, oh não Vídeos contados em faixas, brevemente, cara, yeah Vídeos contados em faixas, brevemente, cara, yeah